Vambora! Tem T-Dive, não. Eve! Vamos até o último objetivo dela, que é o The Beast. Vambora! Bom, a gente não precisa correr, né? Graças a Deus. Pode pisar aqui. Pega isso, pisa aí de novo. Não, mas o mod de descrição tá desativado a opção de revelar as figas. Meu Deus. A não ser que haja algum bug, porque tá traduzido. Pode ser isso. Calma aí. Meu Deus. Não consigo acertar. Pô, que salinha é essa, hein? Quem que fez essa sala, velho? Tá, vamos gastar bomba aqui já. Cara, cara. Eu fui usar, né? Por que que eu fui usar? Uh, Mr. Mega vou pra caramba. A gente só tem que sobreviver, né? Boa. Sai, mosca. Não, amiguinho. Fica lá, pô. Tá apressado? Dois Tainted's? Não faz isso. Putz, por que esse coração conta como meio, né? Calma. Calma que a gente tem coisas pra fazer. Não, o Rock Bottom nunca perde status. Não importa o que aconteça. Só se você perder o Rock Bottom. O pior é que se eu pegar os dois corações podres e pisar lá, eu vou morrer, né? Porque eles contam como meio, então eu vou ter um. Quantas vezes a gente pisou já, hein? Ah, pisamos um pouquinho. Eu pensei que tinha pisado mais. Eu queria aquela Pandora's Box. Apesar que Pandora's Box eu não vou levar, né? Vou continuar com o meu Razor Blade mesmo. Cara, se a gente conseguisse pisar mais duas veizinhas... Tem uma sala secreta aqui? É. Ah, já usamos uma pílula, né? Por que não usar as outras? Bom, só não entramos na sala dos pinhos, porque se eu entrar eu morro. Calma, vamos no boss primeiro. Péssimo boss. Cara, ainda bem que eles têm pouca vida, velho. Porque se eles não tivessem... Vamos pegar um pixel bom ali. Tá, o jogo não me deu HP. Minha esperança é ter um HP up e entrar lá. Cara, eu... É, gasta? Vai, é o que sobrou. Eu queria comprar algum item, né? Mas... Se é o que tem... Seria muito importante não tomar dano do bicho invisível. Uh, como recompensado. Tá, isso aí não é tão ruim. Quantas vezes falta aqui? Tá, na moral, cara. Era uma chance em treino. Uh. Caraca, a gente não conseguiu nada, velho. A gente tá do mesmo jeito que a gente começou. Incrível. Conseguimos um coraçãozinho. Eu aderiei, mano. Bom, vambora. Eu não sei se... Não, eu não quero pegar o coração podre, não. Tá, a gente tá indo pro The Beast, né? Cara, a gente teve dois basements. Isso que já é bem, bem raro. Meu Deus, cheguei muito perto. Não vou perder meu soul heart ainda. Sai, louca. Boa. Super secreta. Uh. Caraca, fazia tempo que eu não achava essa, hein? Boa. Dá quase a chance da minha loja não ter nada agora, hein? A gente pode pegar porque eu posso perder qualquer coisa. Explode você também. Eu quase fiz todas as marcas caem bem numa só run. Nossa, mas quanto tempo isso demorou? Nada? Calma, eu não vou gastar bomba ainda. Nossa, a gente vai ter que passar pelo K em B, né? Nossa, que tristeza. Ok. Ah, tá de brincadeira que eu não tô vendo os... Calma, a gente vai arrumar o Mickey. Tá de brincadeira que eu não tô vendo os itens. Olha, os dois são meus. Que milagre. Tá. Duas horas. Caraca, vocês têm muita paciência, velho. Não tenho paciência pra K em B, mano. Fica mais gameplay com Tempted quando acabar os normais. Tá quase, inclusive. Aí vem o último boss e falta dois. E os dois também tão meio que pela metade já. Tá. Tá. Meu Deus do céu. Quase pisei no espinho. Só não pisei porque eu tava com um segundo de invulnerabilidade ainda. Ah... Se eu usar aqui, eu não uso no boss. Desconto? Tá. No boss não, né? No pacto. Já foi. O que é o pijolo aí? Quero? Tá. Uma partezinha do Gup. Será que a gente achou a parte mais comum aqui, né? Temos 27 moedas. Uh... Esse aqui é bom, hein? Ah... Interessante. De milhares. E aí, valeu, mano. Inclusive, né? Essa live não vai ficar salva. Mas... Vai sair os vídeos, né? Uh... A gente tá de Gimp, gerando vida e doando pra ele. Bora, dá uma coisa. Falta meio ainda, eu acho. Mas, né, as runs vão sair no canal. Cara, eu não queria gastar bomba. Eu não quero gastar bomba só pra... Só pra pisar num botão. Calma. Calma. Ah, tá. Ele tá ali em cima. Eu tinha perdido ele de vista. Qual é a porcaria de pílula que você me dá, velho? Nada errado. Ah, meu último coração. Caiu um gato no poço aqui de casa. Que isso, velho? Que poço, inclusive. Que isso, mano? É... Pior que eu nem... Pior que eu não tinha tirado o Live Pixel. Eu não sei por que ele tinha saído. Eu não tinha reparado. Ah, você me deu duas pílulas iguais, velho. Aí você tá me zoando também, né? O cara que você me deu as duas pílulas iguais, velho. Poço de água. Eu imagino que tem quatro horas que eu tenho que tirar. O miserável. Que isso, velho? Caraca, mano. Chat, eu já caí um XL. Não é possível, velho. O XL tá me perseguindo, mano. Só porque eu... O jogo já tacou um XL na nossa cara, mano. Inacreditável. Inclusive, o vídeo de amanhã... É o de amanhã? É. O que eu gravei hoje. O vídeo de amanhã ficou legal, velho. O XL... Acabou comigo no vídeo de amanhã também, mano. Ei, Kuki, e aí, mano? Qual é essa, cara? Muito difícil matar esses trenzinhos. É verdade, né? Se o gato caiu no poço de água... Ferrou. Ele ferrou a água toda agora lá, né, velho? É, o boss já tá ali, mas calma. Ele ferrou a água toda. Ué, aqueles bichos já parecem uns trenzinhos, velho. Porque eles vão um atrás do outro. Ele tá caindo um drop de coração vermelho? Boa pergunta, mano. Deve ser algum efeito do Gimp? Não sei. Deve ser algum efeito do Gimp. Caraca, quanto coração, velho. Ou é só coincidência? Mano, esse andar tá meio vazio, viu? O Link só achou o boss. A gente tá caindo muito o coração vermelho. Mosquinha, velho. Será que essa mosca dá bastante dano? Calma, quem que era o viciado em Overwatch? Era o Rei Cook ou era o Geladeira? Nunca lembro, velho. Confundo vocês até hoje. Esse mês... Acho que amanhã... Amanhã começa a alpha do... A close de alpha do... Do Overwatch da Marvel, hein? Eu não sei se eu vou ganhar acesso. Não chegou a nada a ver agora, então já tô meio desesperançoso. Não quero isso. Isso apareceu na hora passada que eu gravei, inclusive. Desconto com desconto. Caraca, não foi muito inteligente isso, né? Mas, pô, o desconto ficou por último. Pô, eu quero muito conseguir ganhar a close de alpha do... Do Marvel Revals. Inclusive, chat... Eu... Pra quem não viu, tipo, o Marvel Revals é o Overwatch da Marvel. Acho que a close de alpha começa amanhã. Vai ficar acho que 10 dias. E, mano... Quando você ia pedir aqui... Você tinha um formulário pra preencher, né? Ah, que jogos você jogou? Quais FPS? Quantas horas você gastou nesse FPS? Eu menti tudo. Eu coloquei que eu tinha 400 horas de... De Apex Legends. Que eu jogava CS, Apex Legends. Que eu jogava todos os FPS lá. Pra ver se eles me davam aqui. Espero que eles não sejam inteligentes pra ver que eu tô mentindo. Eu menti tudo, velho. Pra ver se eu tinha mais chance. Porque eu nunca ganho essas chaves. Nunca. Nunca. Toda vez que tem essas chaves fechadas, eu nunca ganho. Do Hades, inclusive, que teve a close de alpha também. Eu não ganhei. Eu menti tudo, velho. Tem que lembrar que a gente tá indo pro The Beast, tá? A gente tem que dropar um trinket. Embora eu não tenha nenhum trinket até agora. Tem que dropar o trinket no... Nenhuma sala de item. Mas eu não achei nenhum trinket até agora. Termino com o The Beast. O último boss da Eve. Tchau, Zê. Tá. Não tinha muita coisa, né? A gente achou uma livraria aí. A gente comprou a aula a gente inteira. Compramos, né? Vambora. Eu podia ter feito... Ah, não. Esquece. Eu ia falar. Podia ter feito o primeiro boss, mas a gente só vai usar o cupom no pacto, né? Tô esque... Tô querendo usar o cupom no boss. Não sei porquê. Dá licença, aranha. Obrigado, hein? Só que não é muito bom. Tá, achamos um trinket. Quebra o meu coração de osso. Obrigado. Tá. Damocles. Cara, por que o jogo faz isso, né? Por quê? E por que o jogo me deu o PHD falso de novo? A gente vai perder, tá? Vai ser culpa de vocês. Vai ser claramente culpa de vocês. Ah, pega essa porcaria aqui também. Dane-se. O da extra tem? Não, eu tenho 50% de vida extra. Cara, eu vou usar essa Joker. Meu Deus. Meu Deus. Não preciso fazer isso. Meu Deus. Não vou usar essa porcaria. Ah, não. Meu Nemesis. Carinhas de pedra. Vamos, fantasma. Pelo amor de Deus, cara. Eu não tenho o dia inteiro, não, velho. Acelera. Eu devia ter ido pra baixo, né? Acho que tem sala ali, não tem? Ah, é? O vídeo tá saindo meio de e-mail, né? Até esqueci. Mas é... Eu acho que tá melhor, assim. Porque aí... Eu já faço vídeo aí. Quando eu já tiver alguma live em mente, eu já gravo vídeo, já chamando pra live. Caraca, para de me teleportar, jogo. Meu Deus. Cara, eu já enfrentei ele essa semana umas 5 vezes. Pega isso aqui, ó. Pronto. Vai ter um trinket aqui. Vai ser... Pronto. Agora já tem um trinket ali. Meu Deus. Não encosta... Meu Deus do céu. Cara, eu pego o Damocles. As salas ficam 10 vezes mais difíceis. Instantaneamente. Explode isso, porque alguma hula vai explodir isso na própria cara. Pega. Tá, tem só um miniboss. Ah, o... Vai muito carregado. Bom... Eu... Vou no miniboss. Eu ia embora, mas mudei de ideia. Não vai? Eu já tô indo. Já era. Já é tarde demais. E eu vou entrar aqui também. Mano, que dano proposital não conta. Tá. Eu tinha que entender melhor pra mim que em Portugal eu tinha que... É verdade. Em Portugal é tipo 4 ou 5 horas mais tarde, né? Olha aí, ó, velho. Bom... Tá. Difícil falso, PHD, PHD. PHD deixa pílulas boas. Falso, PHD deixa pílula ruim. E aí em troca toda pílula dá dano. Mas tira algum status, né? Uh... Meu Deus. Tá. Não gosto dessa sala. Não gostei, não gostei, não gostei. Não gostei. Eu usei antes do Carbatory entrar. Eu usei muito cedo. Tá. Compra. Compra aí tudo também. Explode você também. Caraca, e até meu dinheiro de volta, basicamente. Uh... Que que é isso de mundo? Caraca. Eu acho que eu nunca vi dois itens tão inúteis juntos. Meu Deus, velho. Eu vou explodir até aqui pra não passar um espinho, não. Não quero passar um espinho, não. Quero passar reto. Ok. Cadê minha caveira marcada, hein? Não esqueci, não, Edmundo. Você acha que eu vou perder a run assim do nada? Não. Ah, tá aqui, ó. Um libera o dado de D. Cara, não lembro. Espero ter ajudado. Eu não lembro como libera a maioria das coisas. É muito item pra eu liberar. Tá, agora a gente vem aqui. É... Tanto faz. A gente vai perder mesmo. Parece um portal do Delirion com uma chance, assim, baixíssima. Puts, liberar as coisas. E... Yuka, sai tu e aí? Pô, pior que aí eu tive que duas vezes um Delirion, né? Agora que eu ganhei dele, ele fica aparecendo toda hora. Ah, eu tinha uma livraria ali. É, mas tudo bem. Aqui de Neistone... Na real, eu vou pegar no próximo andar. Meu Deus. Calma. Não enxergo. Não consigo ver nada. Boa, bookworm. Quero. Tá. Eu acho que pra aquele time... Eu torcia por... Quer dizer, torcia por São Paulo, mas assim, não vejo futebol há uns 10 anos. Eu assistia mais quando... Meu Deus. Tá tudo bem. Eu assistia mais... Quando eu era adolescente, mas aí eu... Acho que tava... Acho que era Libertadores. Era algum campeonato importante. Não sei se era... Chegava a ser tão importante igual a Libertadores. Mas aí, o São Paulo, ele perdeu, tipo, umas 3 ou 4 partidas seguidas. No último segundo tomando um gol. Tipo, no último minuto. 3 ou 2 vezes seguidas. E eu falei, mano... Pra que que eu tô assistindo? Ficando estressado à toa. Eu não dormia direito. Por quando o São Paulo perdia. Tá ligado? E eu falei, cara, eu não vou mais assistir futebol. E aí, eu nunca mais assisti futebol. No máximo, eu assisti algum jogo da... Das ligas europeias. É, sabe? No máximo. Assistiu um Barcelona e tal. Que acho que o Ronaldinho Gaúcho ainda tava jogando lá. Sei lá, faz tempo. Mas depois que o Ronaldinho Gaúcho parou de... Aposentou e tal. Eu nunca mais assisti, não. Eu me aposentei do futebol junto com ele. Ah, eu esqueci quando eu tô com... Um bagulho, né? Meu Deus. Meu Deus, eles vão... Caracas, multiplicou demais, velho. Que isso. Mas na verdade, velho, eu acho muito... Eu acho muito... Mano... Futebol. Só serve pra te estressar. Só serve pra te estressar. Não é o último momento que eu lembro... Tá, vambora. O último momento que eu lembro mesmo... Era o Rogério Senna marcando o centésimo gol. Faz muitos anos isso. Vai, a última vez que eu lembro de ter assistido um jogo, assim. Tá. Quero. Não sou muito fã de Kidney Stone, mas é o que tem. É provável que Kidney Stone faça eu tomar hit. Tá. A chave tá no boss, né? Ou tá numa sala de item. Bom, a gente vai passar em todas, de qualquer jeito. Meu Deus. Em quantos anos? Dezoito. Não... Não aumenta... Não fala nesses detalhes. Cara, eu assisti o Ronaldinho no Barça, o Ronaldinho no Milan. Teve mais um time grande que ele foi, não teve? Não lembro. Meu Deus. O Titan Souls foi muito bom. Por que que eu tô com um Tringet que faz a Lágrima seguir, sendo que minha Lágrima já segue, né? Agora que eu percebi. E jogou no Flamengo? Não, time grande, eu falei. Tô brincando. Falando em time europeu, quer dizer. Era marcada? Mas eu não lembro se lá atrás era aqui ou lá atrás era lá. Anos o suficiente. Não enxergo. Enxergo. Cara, acho que a última eu nem acompanhei, velho. Nem acompanhei. Normalmente acompanho, mas a última eu não acompanho, não. Acompanhei bem pouco. Opa, olha o que eu achei aqui. Estátua. Por que não? Eu sou de São Paulo. Sou de São Paulo, capital. Tá, já tem a chave, a gente pode só seguir. Meu Deus. Vai virar vídeo? Vai. Vocês já estão no futuro vendo esse vídeo. Ai, Kid Nestone. Tá vendo? Kid Nestone é ruim por causa disso, tipo. Eu ia matar aquele bicho bem, bem fácil. Mas aí ele ativou e eu demorei. Tem que dar meleca. Depois que a gente fez aquela build boa, tá vindo toda a run, né? Meu Deus. Chat. Existe uma boa chance. Na real, uma chance muito pequena. Explode, eu não tenho tempo. Eu tomei hit, eu não tenho tempo. Existe uma chance muito pequena de eu morrer antes de terminar a run, tá? E existe 50% de chance de caso eu morra erriba. Na moral, falece logo. Tô com pressa, vamos. No amor de Deus. Gente, ela não morre, ela é imortal. Usa, fica com o escudo. Usa de novo. Cara, isso é incrível se eu usasse o escudo bem no timing de ficar... Desparakai. Eu já me salvei uma vez por conta daquele item... Você fica imortal de tempo em tempo, tá ligado? Que pisca três vezes e aí você vê tipo uma pedra. Quer dizer, só visualmente, né? Aquele item já me salvou já uma vez. Ele ativou bem no timing, perfeito. Por favor, por favor, não me deixe. Ah, quanto bicho, Edmundo. Meu Deus. Sai daqui, pelo... Não! Vai. Bora. Esse bicho não morre. Esse bicho tem muita vida. Gente, não acha a saída, velho. Roubaram a saída. Não acha a saída. Não acha a saída. Tá, não dá pra dormir. Aqui nunca tem nada. Ok, der-se a bomba no teu tempo. Libera a tenta de Eve. Boa, calma. Liberamos a tenta de Eve. Na real, isso aqui não é a run de amanhã. Quer dizer, é a run de amanhã sim, né? Vou deixar a marca daqui. Live. Gravado em live. Liberamos a tenta de Eve. Maravilha. O que tem aqui? Ok, mais um coração. Perdido em sono que podia ativar. Ai. Ai. Tá muito perto dele. Cara, todas as vezes que eu tô indo pra ele Ele fica só girando Vamos falecer aí, amiguinho? Tá Cara, na teoria Qualquer coisa tá funcionando, eu acho Calma aí que eu já vejo É, aqui não caiu nada não, mano Aparece na tela, inclusive O superchat tem delay, não sei porquê Mas o QR Code não Tá, foi um Não tô com mod de mostrar Todas as barrinhas de carregamento Cara, sabe um problema que eu tô tendo? Não no Isaac, mas o meu Chrome tá tendo problema Meu Google Chrome Tipo, eu tô, sei lá, vendo um vídeo Ou fazer, ou, às vezes ele tá aberto Sem nada Aí do nada, ele aparece uma tela de erro E pede pra recarregar, aí eu recarrego e ele funciona Tipo, do nada ele só, tipo, puff Dá erro, tipo, do absoluto nada Não importa, pode tá parado Pode tá vendo vídeo, pode tá vendo live Qualquer coisa Eu não sei o que que é Primeiramente eu vou ter que limpar os dados do Chrome Eu vou ter que logar nas contas tudo de novo Já que às vezes ele dá isso e às vezes ele não dá E não é as extensões Eu já tirei todas as extensões e não é Porque eu não tenho nada de extensão, basicamente Mas já desativei Ou eu vou, tipo, desativar todas Reiniciar o Chrome e ver Mas acho que não é nenhuma O Hades tá bom, viu Mas eu não sei se vou conseguir postar muito o Hades não, viu Porque os vídeos A música do Hades tá me dando copyright E eu tenho vários vídeos gravados de Hades Inclusive hoje eu gravei mais um Ai Mas não sei se a galera tá curtindo tanto Tanto assistir, não Mas as buscas de Hades me deram copyright, velho Porque basicamente os vídeos não monetizam Levanta logo, amigo, pelo amor de Deus Bomba 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 Meu Chrome Eu não lembro o erro que ele dá Mas ele do nada Aleatoriamente não tem um padrão Não importa Pode estar parado sem nada Ele só Às vezes ele, tipo Aparece uma tela de erro, sabe Ele some tudo E aparece uma tela de erro Aí eu clico em recarregar E ele volta Do nada Eu pensei que era porque eu ficava com muita aba aberta Aí eu fechei várias abas Mas dá no mesmo Não sei É, talvez eu faça isso só em live É porque, tipo, uma coisa que eu percebi Calma Ai Amigo, vamos morrer Obrigado Ok Sobrevivemos 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 Boa Crackage Orb E Roar Baby Tá Roar Baby Fazer ator dos chefes Crackage Orb E Vou ver as conquistas rapidinho Calma que o Superchat vai ler É que o Youtube tem muito delay Não me pergunte por quê Como é que é o nome da Tentive Vou procurar aqui Red Key Qual é o nome real da Tentive The Curdledge Tá The Curdledge Não sei o que significa É a conquista 479 Beleza Crackage Orb Não é Crackage Dice Não é Crackage Dice Roger mandou 10 reais Salve Force Uma ajuda aí pra fortalecer a tarde É nóis mano Só ver as conquistas Que eu já dei certinho Boa Tá Terminamos mais um personagem Faltam 3 personagens Então pegamos A conquista 255 Deixa eu Fazer isso aqui É Cara eu sempre penso isso O que acontece Se o Damox Tair na animação De morte Do The Beast Eu acho que eu perco Opa Calma Já vejo Deixa eu só ver as conquistas Essa chat Tá Pegamos as 3 conquistas Últimas Coisas da Eve War Baby Mais um daqueles bichinhos Que é a sua aparência Que é por eu fazer Todos os chefes No hard com a Eve Por isso que tem que jogar no hard Porque você precisa Dessa conquista Por mais inútil que ela seja E pra você ganhá-la Você tem que fazer tudo no hard Então Por isso que eu vou jogar A Isa Que joga sempre no hard Agora Conquista 451 Podia ter como De meu sonho Que se pudesse digitar O número da conquista Mas tudo bem Não chegamos lá ainda 451 Crocad Orb Que é por derrotar O The Beast Com a Eve E o Crocad Orb Toda vez que você toma um hit Ele aparece uma parte do mapa E ele revela Onde está A super secreta vermelha Lógico que ele só revela A posição Você precisa de algo Pra abrir Ele não abre E ele abre Sala secreta Sala secreta Mas ele abre E 479 Liberar A Tenta de Eve Que é a The Curdleage O que é Curdleage? O que é Curdleage? Coalhada Coagulada Acho que é mais De novo A coagulada Faz sentido Faz sentido É isso Essas foram as três conquistas Terminamos a Eve Estamos com 479 conquistas Faltam O Blue Baby Que já fez Rush Delirium Falta O Sansão Que também já fez Rush Delirium E Boss Rush E falta A Lilith Que não fez Rush Delirium É os que faltam Ajá lá onde está Tchau O Economy